Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora Uma lenda Que era a lenda do encontro com a morte Conta Mohamed Que numa cidade árabe muito famosa Vivia um homem que era muito rico e que tinha um hábito a salutar Esse hábito curioso fazia que ele mantivesse um empregado Inteiramente dedicado a atender-lhe o que seria o vício Ele diariamente se utilizava de uma erva estimuladora Que comprava na praça central da cidade E esse servo que era ainda jovem Naturalmente continuando o trabalho de alguns anteriores Era muito fiel e devotado ao seu amo Certo dia o amo chamou e pediu como sempre para que ele fosse adquirir a substância vegetal De que se utilizava diariamente E o servo que ele fosse adquirir a morte E o servo partiu como fazia todo dia naquele mesmo horário Quando ele chegava próximo da feira da cidade Ele defrontou a morte A estranha figura Elotada Com uma foice Sobre o ombro Olhou para ele E pareceu assustada Ele por sua vez Ficou assustado Porque sabia Que quando a morte aparecia Era para levar a pessoa Ao seu reino Naquele dia Então a morte olhou bem para ele E enquanto ele estava Naquele conflito A morte introduziu a mão Na parte anterior da sua túnica E tirou uma pequena caderneta Revolveu as páginas E disse Mas que estranho Ele se aproveitou Dessa incerteza da morte E fugiu Fugiu E voltou A herdade do seu amo E disse Senhor Acabo de encontrar a morte A morte veio buscar-me Mas no Corão Nosso livro sagrado Há uma página que afirma Que a morte chegando a um lugar E não encontrando Aquele que deve conduzir Concede-lhe mais dez anos de vida E como eu pude fugir Eu gostaria de pedir ao amo A quem tenha servido com a benegação Que me conceda Fugir de Bagdad Na direção de uma cidade próxima Tiraria Da cocheira Um cavalo hábil E quando a morte E quando a morte me viesse buscar O que acontecerá a qualquer hora do dia Ela não me encontraria E suposto Ela me daria dez anos de vida O amo Que era um homem muito justo Concedeu-lhe A solicitação E ele pegou o cavalo E disparou Em direção Daquela cidade Foi um dia triste Para o seu patrão E à tarde Mais ou menos às 17 horas O patrão não resistiu E resolveu Ele próprio Ir à feira Para adquirir a substância De quem necessitava E assim o fez Quando ele chegou À feira E ao dobrar Uma esquina Ele se deparou Com a morte A morte ali estava Com seu aspecto cadavérico E ao deparar Também tomou um susto Tanto a morte Como o homem O homem porém Que era um sábio Corajoso Disse-lhe Por que Me perturbas Esta é a segunda vez Que interferes Na minha vida O que pretendes De mim A morte Ficou mais surpresa Ainda Diz Mas como É a primeira vez Que eu te vejo E ele disse Sim Mas pela manhã Quando meu servo Venho adquirir A substância Que diariamente Eu me utilizo Tu Se lhe apresentaste Ameaçando-o De arrebatar-lhe A alma Aí a morte Deu Uma risada Mas Meu amigo Há um engano Em tudo isso Realmente Eu encontrei Um jovem Com quem Eu tenho Um compromisso Hoje E a minha surpresa Foi encontrá-lo Em Bagdad Abriu a caderneta E estava Notado Encontro Com fulano De tal Às 18 horas Na cidade Tal Então Neste momento Eu estou Estou indo Para a cidade De lá Embora Eu saiba Que ele está aqui E a morte Foi Exatamente Para onde O indivíduo Tinha ido Semerset Bohram Que era materialista Estabelece Que a morte É uma fatalidade Irrecorrível Tudo Que nasce Morre E a morte É um fenômeno Biológico Que atende A todas As expressões Vivas Minerais Vegetais E animais Dizemos minerais Porque Há um psiquismo Através Da energia Dos átomos Que produz A ligação Das partículas Para poder Organizar O objeto Material E então É natural Que a morte Seja uma fatalidade De que ninguém Escapará Podemos Escapar De tudo Menos Da morte Mais cedo Ou mais tarde A morte Estará Próxima De nós E o que é Mais curioso É que Ninguém Sabe O dia Em que vai Morrer No evangelho De Jesus Quando lhe Perguntaram A respeito Da morte Ele disse Que Não sabia Sendo ele O guia Do nosso Planeta Ele não Tinha A data Pré Estabelecida Mas Mas era Estabelecida Na hora Do nascimento Nasce A tal dia Em tal hora E volta No dia Y Em tal dia Em tal hora Só o pai Só o pai Só Deus É quem Sabe Daqueles Que vão Partir E quando Vão Partir No entanto Há um Triste Encantamento Em nós Uns Não querem Saber Nem da Palavra Tornou-se Célebre Um dos homens Mais ricos Dos Estados Unidos Que foi o Criador Do avião Quadrimotor E ele Tinha Pavor A palavra Morte Ele era O líder Do jornalismo Americano Nos anos Sessenta Setenta Howard Hills E ele Era tão Apavorado Pela morte Que nas Cadeias De jornal Não se Podia Escrever A palavra Morte Escrevia-se Outro termo Sucumbiu Desagregou Desapareceu Não está mais Conosco Mas a palavra Morte Não E ele tinha Tanto medo Da morte Que se tornou Um psicopata Com medo De micróbios Entrou Num transtorno Neurótico Como Jackson O grande cantor E outros De viver No tipo De uma bolha Onde A vida Microbiana Não se Desenvolvia Não se desenvolvia E para tanto Ele adquiriu Na Nicarágua Em Manágua A capital Da Nicarágua Um edifício E mandou preparar E ele Ele teve Ele teve uma parada Cardíaca Não morreu De contaminação Morreu De uma deficiência Arterial Que ele criou Um problema Cardiológico Então Nós vamos Encontrar As filosofias Que surgem Para explicar O que é a morte Porque todos nós De alguma forma Temos uma relação Um pouco Briguenta Com a morte Porque a morte É caprichosa Ela sempre leva Pessoas úteis E boas E deixa Os ruins Aqui na terra Numa família Em que O jovem É o idealista É o provedor Seus pais Seus avós São muito antigos A morte Vem E leva O jovem E deixa Os velhos Eu me lembro De meus pais Que diziam Que a dor maior De uma família É quando Um pai Perde um filho Pela morte O verbo Perder Aqui está Mal colocado Porque é como Se nós Fossamos uma coisa Mas é o que se usa Quando a morte Vem Leva O sadio E deixa O doente Quantas famílias Com pessoas Com doenças Longas E os sadios Que tomam conta Morrem E nós Dizemos Ah, foi do excesso De trabalho Não foi não É porque a morte É misteriosa Quando a pessoa É amada Morrem E os odiados Vivem De cansar Os ditadores Do mundo São imorríveis Eu conheci Por exemplo O generalíssimo Francisco Franco Da Espanha O que fez A revolução civil Da guerra Da Espanha Dos anos 30 Eu conheci Salazar Pessoalmente O ditador De Portugal Que foi ditador Por mais de 40 anos E não morria De jeito nenhum E na história Nós vamos ver Os grandes ditadores Não fossem as guerras Que os dizimam As vidas seriam Muito longas E vemos hoje Na atualidade Os guerreiros Os maus Os desonestos Aqueles que desonram O bom nome da civilização Os corruptos Os de conduta Não desejável Vivem De gastar E aqueles Que são Grandes idealistas Inclusive morrem Na defesa Dos seus ideais Mas a morte Hoje Ou depois Virá Na literatura grega Tem uma mitologia Muito interessante A esse respeito Que chama A história De Sísifo Sísifo Era Um rei Deus De Corinto Na Grécia E ele Administrava Aquele país De uma forma Muito especial Ele tinha uma filha Chamada Egina Mas o seu país Era muito pobre De águas E oportunamente Ele soube Que a sua filha Havia sido Rapitada E então Ele promete Que se alguém Descobrir Onde ela está Ele faria Qualquer coisa Em benefício Daquele salvador E alguém Contou Que havia sido Zeus Que a Rapitara Rapitara E levara Para seu Paraíso Ele Então Que tinha Uma corte De fantoches De mentirosos De ladrões Para poder Sobreviver Foi a Zeus E pediu A sua filha De volta Zeus Que era o grande Soberano Disse De com tranquilidade Eu lhe devolverei Egina Mas Eu quero saber Quem lhe contou Porque eu vou Eu vou me vingar Naquele que me contou E ele então falou Quem havia sido Zeus Devolveu a filha Anotou o nome Do bandido E chamou a morte E disse Vai buscar Esse indivíduo Então a morte Foi E quando chegou lá Conversou muito com ele E disse Olha Zeus Está muito contrariado E gostaria De levá-lo Para Castigá-lo Ele disse Bem Eu peço Em retribuição A ter a minha filha Que Corinto Seja uma cidade De águas De vegetação Luxuriante E logo Apareceu Aquele verdadeiro Paraíso E diante da morte Ele disse Mas que prazer Senhora morte Eu tenho aqui Um colar De diamantes E se você me permitir Eu quero Coroala E depois Você me leva A presença De Zeus A morte Que era mulher Vaidosa Como toda uma mulher Abaixou a cabeça E ele pôs um colar Só que não era um colar Era uma coleira E prendeu a morte Então amarrou a morte Com aquele colar Em um poste de ferro E a morte ficou proibida De matar Quando Zeus Sobe Ficou irritado Mas não sabia o que fazer Então O deus Apolo Que é o deus Das guerras Da batalha E o outro deus Foram a Zeus E disseram E agora Nós não temos Mais Pessoas Porque a morte Está presa Como é que nós fazemos? E Zeus disse Eu vou mandar Que vocês dois Vão com uma espada E me tragam Este miserável Então Eles dois Desceram a terra E foram procurar A Sísifo E então Sísifo disse Oh, mas é um prazer Imenso Atender o período De Zeus Ele não sabia Que ele ficou Tão contrariado E então Sendo também Um deus Ele venceu Apolo E venceu O deus Das lutas Dos sofrimentos Que ficaram presos Quando Zeus Soube Zeus disse Não tem problema Eu vou mandar Agora Alguém De quem Ele não poderá Fugir E quando ele Vier Ele vai me pagar Então Mandou O tempo O tempo Chegou Olhou pra ele E falou Olá, Sísifo Ele disse Ah, você é quem? Eu sou o tempo Ah, é Aí viajou Para outra cidade Mas o tempo Foi com ele E foi viajando Ele e a mulher E o tempo também Aí ele ficou velho Carcomido Sem dentadura E o tempo ao lado Até que um dia O tempo Estou assim Não tem mais jeito De você viver Não é Ele Ah, já estava Mediota Aí o tempo Levou ele Ele morreu Morreu E quando chegou lá Zeus Olhou pra aquela Cariça Aquela coisa Acabada Pelo tempo E disse Muito bem Eu não vou Lhe castigar De forma nenhuma Eu somente Lhe vou dar Um suplício Está vendo Aquela montanha Muito bem É a montanha Do destino Humano Eu vou lhe pedir Para pegar Uma pedra Que estreia lá Do chão E ele subia A montanha Empurrando a pedra E botaram a pedra Lá em cima Na hora que a pedra Ficar lá em cima Você volta a viver E Sísifo Muito contente Chegou Viu a montanha E a pedra Era uma pedra Meio arredondada Ele então Deu empurrando A pedra Se mexia Ele então Começou a Levar a pedra E colocá-la em cima Quando ele largou A pedra Ela escorregou E voltou Para baixo Mas que coisa Vou ter mais cuidado Desceu E até hoje Ele continua Empurrando a pedra Que é a pedra Do destino Então É chamado O castigo De Sísifo Como túnel Das denaides Que também é outra Punição de Zeus Daí a morte É considerada Pelas religiões Um fenômeno Mágico E desde o começo Do pensamento Humano O ser humano Pergunta Por que morrer? Que é morrer? Será? Que com a morte Nós dois Acabamos? Os deuses Então Prometeram Que para consolar As criaturas humanas A morte Era Levá-los Para o Hades A região infernal Atravessando O rio Cada defunto Levava entre os dentes Uma moeda De ouro De prata Ou de cobre De acordo Com a posição Socio-econômica E então O grande Encarregado De atravessar O rio da morte Pegava no barco E levava Para o outro lado Onde Ele tinha o direito De reviver Então Essa tradição E tradição Vem De um arquétipo Da memória Do próprio tempo E nós Vemos Que na memória Do próprio tempo Nas gerações Primitivas Quando o homem E a mulher Eram primários Não falavam Eram mais Símios Do que Protótipos humanos Neste momento Do chamado Homos Sapiens O homem O homem Que sabe O homem Inteligente Então A morte Começou a ser Desmistificada Porque Segundo a antropologia Nas furnas Onde vivia O homem primitivo E a mulher Entravam Feras E eles De repente Viam uma pessoa Caída A por não ser Como não raciocinavam Não sabiam O que era E passaram A ter medo Da furna Porque as feras Entravam Outras tribos Entravam E os matavam Então Veio Para nós A primeira Emoção Que é o medo Passamos A ter medo Do que é Desconhecido Todos nós Temos medo Isto Daquilo Temos medo É o fenômeno Do nosso Instinto E da nossa razão Então o homem Se mudou da caverna Para as palafitas As casas Dos lagos Das lagoas A residência A residência Nas águas De onde ele Podia ver E defender-se De qualquer inimigo É curioso Este momento Ele sabia Que ia Padecer Que ia morrer Mas Se precatou E que fez Se armou Armou Para quando Viesse o inimigo Ele matar Só que ele Não sabia Exatamente O que era matar Mas Com as embarcações Que a imaginação Concebeu A palafita Perdeu A sua segurança E a criatura Humana Ficou Irada A segunda emoção Que nós temos É a ira Qualquer coisa Que nos desgosta Nós nos iramos A gândula Supra-renal Derrama Bastante energia E nós Nos irritamos De acordo Com a nossa Consanguinidade Ficamos pálidos Frios Ou avermelhamos É a ira Então Todos nós Sem exceção Nos iramos Às vezes por nada Alguém pisa em nosso pé A gente tem vontade De estrangular o indivíduo Porque pisou em nosso pé Eu conheço Uma história Real De um amigo Irado Ele era Tão irritante E irritado Que um dia Caminhando Ele tropeçou Num homem Ao dobrar De uma esquina E aí Ele se enfureceu E ameaçou O homem De bater E o homem Diz assim Mas Você não me viu Ele disse Eu vi Ele disse Mas eu sou cego Então ele atropelou Um cego E queria ter razão Porque nós é assim A razão é sempre nossa Não há um criminoso Que diga que a razão É do outro A ira Mas com a ira Nós nos armamos Para destruir o outro Foi quando a nossa inteligência Desabrochou Com os emigrados de Capela Que vieram reencarnar na Terra E nós passamos A sentir A terceira emoção Que é o amor Todo mundo ama Talvez Não saiba a palavra Mas tem amizade Depende Tem ternura Às vezes Odeia o mundo inteiro E gosta de uma galinha Às vezes Se dá mal Com todo mundo E se torna amigo De uma pessoa cruel Porque o amor É o momento De sentimento A emoção Se expressa Através do amor A gente faz tudo Mas o amor nos vence Conheço O velho As histórias Da literatura Em que a pessoa Se mantinha No amor Embora Perdesse Tudo O amor Era mais importante Há um filme Da Segunda Guerra Mundial A busca de Ryan É um soldado Que ficou preso Pelos alemães E os americanos Prepararam um grupo Para eles Salvar Ryan Eles não tinham Nenhum vínculo Mas o fato De salvar uma vida Deu aquele sentimento De vida E ficou célebre Foi feita uma película Cinematográfica Então O amor Foi a última emoção Que chegou Daí É a emoção Mais difícil A gente já está Desgustando Porque quando vai casar É aquele amor Ou paixão O amor O amor se divide Em duas fases Quando é um amor De ternura De paciência É amor Quando é um amor De posse É desejo O que Freud Chamará Exatamente Dessa Energia Sexual Que domina A humanidade A libido E ele vai dizer Que todo ser Animal E vegetal Tem libido Para a procriação Da espécie E que por enquanto O amor Entre as criaturas Ainda é feito De paixão A gente ama O belo O harmônico A libido Nos leva A sonhar E estar Com aquela pessoa Mas há também pessoas Que adoram Feios E alijados Eu conheço Uma história Da literatura francesa Do século XIX E uma outra Do século XVIII Que o homem Era tão feio História real Ele era tão feio Tão feio Corcunda Puxava da perna Tinha o rosto torto E se casou Com a moça Mais bonita Da cidade Todo mundo Queria casar-se Com ela Na Alemanha E ela recusava No entanto Um dia Esse monstro Feio Disse que a amava Mas que sabia Que ela não ia aceitado Porque ele era um monstro De feio Ela olhou pra ele E disse Mas você me ama? Eu te amo Mas você não vê Que é impossível Eu rejeitei Todos os homens Que me deram Fortunas Eu quero a minha beleza E ele disse assim Vou lhe contar uma coisa Antes de nós Nascermos Eu era Eu era um espírito De uma beleza Incomum E Deus Me disse Tu irás Nascer na terra Para ser Avô De um dos maiores Músicos Do mundo Mas te vais Casar Com a pior Bruxa Que existe Na Alemanha Uma mulher desdentada Corcunda Manca E vai Olhe pra ela E disse Deus Ela me inspira Tanto amor Que eu lhe peço Dê-me Toda feiura E faça a ela Uma mulher linda A minha beleza Eu dou Deus então Disse Tu a amas Desta forma Amo Então Deus Deu a ele Toda feiura Todo defeito E a ela A beleza radiosa Ela ficou Tão apaixonada Quando ele contou isso Que se casou com ele E ele se tornou O avô De Grieg O grande músico Um dos maiores Músicos clássicos Do mundo Que era também De uma beleza Incomum E na música É um dos dez Músicos clássicos Os melhores Da humanidade Então o amor Tem essas expressões De a pessoa Detestar o belo E amar o deformado Por razões Que não tem explicação E muitas vezes Detestar O belo Não aceitar qualquer coisa E conformar-se Com a sua deformidade Mas aí O amor Vai entrar Na área Da abnegação A amizade Quantas vezes Nós temos um amigo Uma amiga E com o tempo De repente Vira amor conjugal Amor sexual É o caso De uma secretária Do seu chefe A convivência Produz uma mitose Uma interessante Vinculação Uma aura Porque a gente diz assim Mas o que é que essa mulher Tem de bonita? Não tem nada É uma bruxa Mas nos olhos dele É uma deusa Nós vemos isso no cinema Os grandes atores As grandes atrizes Porque é o capricho Do amor Mas este é o amor Do seio Das criaturas humanas Carnal Mas agora Um amor Transcendental Que é o amor Do evangelho Que está chegando Depois de Cristo Foi Cristo Quem estabeleceu Como base Fundamental O amor E então A lição do Cristo Reúne todos Os profetas Antigos E ele disse Eu não venho Destruir a lei De Moisés Venho Cumpri-la Porém Um mandamento Eu vos dou Que vos ameis Uns aos outros Como eu Vos tenho Amado E ele nos amou De tal forma Que perdoou Ao traidor Perdoou A todos Aqueles A quem ele Fez o bem E toda Pessoa Que se dedica Ao bem Recebe Uma série De ingratidão Que surpreende De vez em quando Eu faço Um histórico Mental E vejo Pessoas A quem Qualquer um De nós Se dedica Com uma Abnegação E o outro Não corresponde Em absoluto Trai Escorraça Desintegra A personalidade E a outra Pessoa diz Mas é natural Apesar de tudo Eu amo a si mesmo Quantos Filhos Ingratos Que abarguram Os pais Que envenenam As mães Quantas filhas Fúteis Sexes Que pensam Exclusivamente No prazer Brutal Instinto E que não tem Sensibilidade Para o amor Emoção E que abandonam A casa E vão para Cracolândia Desaparecem Na turbulência Do uso De drogas Ilícitas Ou simplesmente De transtornos Emocionais Filhos Que odeiam Os pais Dentro de casa Através Da reencarnação Ressacindo Eu conheço Mães Heroicas Que as filhas Maltrataram Ao máximo Disseram Que elas As mães Eram responsáveis Pela sua Infelicidade Batiam Nas mães E algumas Delas Que eu conheci Nesta existência Longa E eu dizia assim Mas a senhora Não fica com raiva Não, de volta Minha filha É doente Tem que ser doente Porque eu somente Lhe dou o bem E ela chega Para mim Dar uma mofetada Claro Que eu tenho vontade De dar uma paulada Nela Mas quando eu olho Ela é infeliz O amor De Cristo E também Nos nossos relacionamentos Casamos Com uma pessoa Adorável Com o tempo Aquela camada De sensualidade Passa E a pessoa Se revela Ontem Eu assisti Uma película Pela primeira vez Eu consegui Nos últimos meses Assistir o filme Até o fim Porque só posso assistir Na hora que vou deitar Vou deitar Meia noite E entrar até duas Três horas Quando o meu filho Que me acompanha Aguenta Eu sou o tipo Do cara Que não tem sono Daí meu filho Faz assim Tio Já é uma hora Aí eu tenho Que desligar E nunca termino De assistir o filme Mas ontem Quando ele se assistiu Eu digo Hoje eu vou assistir Até o fim E o filme Me impressionou Tremendamente De tal forma Que eu não dormia A noite toda Solucionando O problema Do filme Porque é um filme De alta tecnologia E psicologia Terapêutica É a história É um filme alemão Impressionante Parece que o título Se não for uma tradução Equivocada É eles Eram duas senhoras Duas amigas Atormentadas Pelo sexo Uma Era juíza Na cidade A outra Era sua amiga E então Elas traíam Os maridos De uma forma Incrível Tiravam por mês No fim de semana Pegavam o trem Na Holanda Iam para uma cidade Francesa E ali Era o fim Da promiscuidade Da vulgaridade E uma delas Amiga Da juíza A juíza Era de um caráter Vivo Mas quando voltava Para casa É aquela Santinha E então Essa amiga Foi assassinada Mas não vou contar O fim Porque vale a pena Assistir o filme É de uma beleza Ímpar Até a última cena Eu não sabia Quem era o assassino Aí apareceu o homem Eu disse Eu estou vendo A cara dele Não lembra Bandido Não era O marido dela Descobriu Que ela Tinha amantes E ele aceitava Porque no seu Distúrbio sexual Saber que ela Era infiel Dava-lhe estímulo E quando ela Descobriu As fotografias Dela Com os amantes Que ele botou Uma câmera Eu disse Ah, é ele Não era E aí tinha outro Eu disse Ai, meu Deus Não era E não era E não era Até no fim Eu pensei Que fui eu O assassino Porque intercete Pois bem Mas é o Predomínio Desse sentimento De amor E desse sentimento De vulgaridade Então ali Que é um estudo Freudiano Várias formas De afetividade Sexual São apresentadas Uma delas Era lésbica E no entanto Pregava Abstinência A outra Era corrompida Ao máximo E passava Para uma senhora De bons costumes O marido Preferia Ser Um tipo Sexual Típico De ver as cenas Para sentir estímulo E assim por diante Então vem Jesus E diz que nós Devemos amar Sem interesse Como nós somos Aí na matéria Sempre há um interesse A ternura Do outro Mesmo que não seja Correspondido Sacrificar Se dizer Não importa Ele ou ela Não me ama Não faz mal Mas eu amo Porque o amor É bom Para quem ama Não para quem é amado Quem é amado Se acha tão dengoso Que subestima Até a hora Que a gente larga de mão E aí a pessoa Vai ver O que é que perdeu É tarde E assim por diante Vem Jesus E modifica Através de um mandamento É fantástico O amor Soluciona Qualquer problema Se você tem dificuldade Em resolver um problema Pense em amar E vai resolver Ou se coloque No lugar do outro Como a gente quer Sempre ser bem tratado Aí é natural tratar Mas o que aconteceu Com Jesus Hoje é um dia histórico Da religião Que é o sábado De aleluia Ele foi assassinado Na sexta-feira Que é sexta-feira Da paixão Que foi ontem E que as religiões Exigiam não comer carne Que tem a ver A carne O bacalhau O peixe Com a morte de Jesus No calvário É a hipocrisia Religiosa Felizmente O novo papa Decretou Que a pessoa Que não come carne Já está perdoada De véspera Ou que comer carne Porque quando a gente Pensa no preço Do bacalhau A gente come A sardinha Pensando Que é bacalhau Ou então Come um peixe Do rio São Francisco Está vestido De bacalhau Que tem mais espinha Do que carne Mas Então Hoje Começam As vésperas De aleluia E amanhã A ressurreição É Jesus Na história Quem nos fala Pela primeira vez Da volta Ao corpo Depois da morte A ressurreição A ressurreição Não está somente No evangelho Entre os egípcios Antes de Cristo Entre os hebreus No velho testamento Antes de Cristo Nos fenícios Dos persas Dos egípcios Dos chineses Das civilizações antigas A imortalidade Da alma Está presente Daí Os egípcios Haviam estabelecido Que tem a reencarnação Que ainda volta Mas Esta volta Pode vir Sobre dois aspectos No aspecto animal Quem foi mal Volta como Barata Que é um Inseto Muito simpático Barata Cobra E tem pessoas Que são verdadeiras cobras Não É errado E aqueles Que foram bons E que voltam bem Bonitos Inteligentes Porque havia Os mistérios A religião Os deuses Da Escandinávia O deus Thor Quando morria alguém A embarcação Viking Era incendiada E o deus Thor Via buscar As pessoas Mas Jesus Havia prometido Que a morte Não o venceria E disse que ele Voltava De forma que Quando ele morreu Na cruz O governador Mandou botar na sepultura Quatro soldados Para evitar Que os discípulos Viessem E roubassem o corpo E dissessem Depois que ele Havia ressuscitado E apesar Desse fenômeno O evangelho Diz Que os soldados Foram vítimas De um sono E ele se levantou Da tumba E aparece ele No jardim A Maria Magdalena É de uma beleza Celebramos amanhã Depois ele vai aparecer No cenáculo A todos Os amigos Depois ele aparece Na estrada De Emaús A dois viandantes Depois Ele vai aparecer No cenáculo Novamente Depois Ele vai aparecer Na Galileia Na chamada Pesca Milagrosa Depois Ele vai aparecer Aos Quinhentos Da Galileia Quando João Estava falando João era o discípulo Mais jovem Devia ter 17 anos Quando Jesus morreu Era o mais amado Então ele estava um dia Diante do mar Falando sobre Jesus E uma multidão De 500 pessoas Mais ou menos Estava deslumbrada Quando de repente Jesus apareceu Flutuando no ar E fez um discurso Para eles Ide E pregai O meu evangelho A todas as criaturas Não temais Aqueles que matam O corpo Mas não podem Matar a alma E ali Ele sobe Aos céus Diante Da vista De todos E esses 500 Que o viram Reencarnaram-se Através dos tempos Até hoje Ainda estão Reencarnando Para darem A boa notícia Mas o que é que as religiões Fizeram Do evangelho De Jesus Fizeram Uma arma Eu falei Que no primeiro período Quando o homem era primitivo Ele se armou Em verdade Em verdade Nós devemos Desarmados E ao invés Da arma O amor Que é a maior arma De pacificação Universal Fazem campanhas Para o mundo se armar Ou desarmar Podem acabar com todas as armas O indivíduo Briga Porque ele É que anda armado Uns com os outros Pessoas lá Que a gente olha O que é que está olhando Já aconteceu comigo Eu fico às vezes Observando Pessoas obsidiadas Eu fico observando Na via pública Nos aeroportos Em todo lugar E alguns viram para mim E falam Por que ele está me olhando Eu disse É porque eu não sou cego Ninguém pode proibir E há alguns Eu já cometi Uma das maiores calamidades No aeroporto da Guatemala Quando eu ia pegar o voo Para o Panamá E Salvador Depois que eu entrei Passei pela alfândega E ia Passando na última porta O fiscal Dio estar de mal com alguém Ele pegou meu passaporte E disse O senhor não pagou A taxa de turismo E eu disse Mas eu não sabia E o funcionário Da companhia Me deu o ticket E não me disse Que tinha que pagar a taxa Mas sim senhor Tem que pagar Eu disse Calma Onde é que paga Ele disse Olha ali Aquele escrito Ele disse Não adianta Porque eu sou cego E se o senhor é cego E aí ele passou a mão E eu Ceguíssimo Eu digo Não é em mim Que ele vai descarregar O ódio dele E então O senhor é cego Mais ou menos Então o senhor tem que sair Eu digo Não saiba Porque eu vou Tropeçar As pessoas que me trouxeram Já foram embora Então eu quero pedir Um favor ao senhor O senhor vai pagar Para mim Eu digo Hoje eu vou apanhar Mas Vou me fingir Ele disse Eu largar Para ir pagar Eu digo Então Ficou dito Pelo não dito Porque eu não sei Onde é que paga O meu dinheiro Eu não sei de seguir Já que o senhor Se nega Ele me olhou assim Diz Mas o senhor Não vê nada Nada Ele pegou o passaporte E me disse Vinte dólares Eu peguei a carteira E disse Faça o favor de tirar Porque eu não sei Mas fiquei de olho Na carteira É Nesse negócio De tire Ele tirou E eu de olho Aí ele foi Pagou E veio E aí ele me olhou E disse Mas senhor Divaldo Como é que o senhor Tem coragem Sendo cego De viajar Eu digo Porque eu confio Na humanidade O que é que me podem fazer Eu sou cego Aí eu peço Alguém E lhe ajudam Eu digo Ajudam Até hoje Ajudam Ele disse Então agora O senhor vai A porta 12 Ele disse Aonde Ali Eu olhei para o outro lado Ali Aqui para a direita Eu digo Ah senhor Ele disse Peraí que eu levo o senhor lá Aí tranquilo lá Me pegou Pelo braço E me levou E me disse Sente aqui E não saia daí De forma nenhuma Na hora do embarque Eu volto Eu digo Perdi Porque das viagens É que eu leio Aproveito a hora Eu estava lendo Um livro interessantíssimo Ele disse Mas meu Deus Ele disse Eu vou ficar lá De vez em quando Eu vou lhe ver Eu digo Muito obrigado Aí eu lia Ali a escada E eu lia assim Quando ele aparecia Eu sentava no livro E continuava cego Vocês não vão acreditar O homem se tornou Meu amigo Me contou Porque estava contrariado Que tinha tido Um problema muito grave Com a esposa E estava planejando Matá-la E matasse Ele falou Olha Eu sou parapsicólogo Porque naquele tempo Era chique Se eu dissesse Eu sou espírita Ai, feiticeiro Eu aí perguntaria Suavemente O senhor tem mãe? E não dava resposta Então eu disse Eu sou parapsicólogo Eu sou um sujeito E aí eu aconselhei Que ele voltasse Para casa Ele se permitia Ter outros relacionamentos E ela teve um Apenas um Coitadinha Então ele disse A perdão Por que o homem Tem direito A ter 50 E a pobre da mulher Às vezes Não tem direito A nenhum Fica só rezando Eu digo Não senhor O senhor tem que perdoar Quantas o senhor Traiu Não é verdade? O senhor já imaginou Como apenas Que o senhor soube Lhe deu tanta ira E ela soube Quantas o senhor já teve E continuou lhe amando E aí eu aconselhei E aconselhei E pedi Para eu lhe pedir Perdão a ela No dia seguinte Ele disse Eu? Eu digo sim Porque o senhor É quem a ofendeu Não ela me ofendeu Por outro Eu digo Ela deve ter razão Talvez o senhor Não seja cumpridor Dos seus deveres Conjugais E como é natural Ela é humana E aí Dei uma doutrinada Em castelhano Botei ele no eixo E aí ficou meu amigo E eu peguei O meu evangelho E dei para ele Esqueci Que eu tenho No meu evangelho O meu nome É data de nascimento O meu CPF E naturalmente As minhas dores Que eu também anoto Eu li essa página Então data E daí Ele foi Daí a pouco Chega o avião E chega o homem Ele chama A aerobô E diz Olha Coloque este rapaz Naquele tempo Era rapaz Em um lugar Muito bom Porque ele é cego Viu? E eu digo Eu tenho que ficar cego Até o Panamá Aí ela me levou Eu digo Aí eu vejo Mais ou menos Nunca eu comi tanto Porque toda hora Diz assim Quer um lanchezinho Eu digo Novado seja Deus Quando chegamos Ao Panamá Era a desaconexão Era a porta 16 Eu vou levar o senhor lá Eu digo Não Aqui no Panamá Eu conheço tudo De memória Pode ficar tranquila Eu sei de tudo Apenas apalpação E aí eu fui apalpando E olhando para ela Quando ela sumiu Eu recuperei a visão Recuperei a visão E vim embora Pois bem Daí há três anos Eu volto a Guatemala E quando eu estou Pronunciando a palestra Eu vejo alguém lá do fundo Me dá um adeus Eu digo Quem será? Quando eu terminei Era ele Senhor Divaldo Eu sou espírita Ele disse Espírita Ele disse Já li as obras De Allan Kardec E descobri Que o senhor Vem Eu digo Meu filho O espiritismo Me curou Para tudo Há uma saída Eu era cego Como diz E agora eu vejo Ele disse O espiritismo Faz milagre Ele diz Faz mesmo Deixa o resto Para lá Depois eu contei A ele Ele já era espírita Aguentava a verdade Ele riu Se tornou presidente Da instituição Gotermateca E até hoje Somos amigos Ele já está velhinho Eu estou Essa coisa Caída Imagina ele Que já era velhote Pois bem Então Allan Kardec Coube A tarefa Sublime De estudar Esses fenômenos E dizer Que não eram Anjos Nem demônios Éramos nós Portadores Portadores De mediunidade O evangelho A bíblia Chama carisma Faculdades Mas são denominações De cada país Hoje nos Estados Unidos Eles chamam Channel Canal E nós chamamos Médium Aquele que está Entre dois pontos A doutrina De Allan Kardec Nos traz Esta benção Da imortalidade Baseada na imortalidade De Jesus Nos docifica E no dia 31 de março Dentro de dois dias Em Paris Na travessa Santana Número 31 Da rua De Santana No bairro Da ópera Morreu Allan Kardec Às dez horas Da manhã Ele estava Muito bem Quando sentiu Uma dor Muito grande E tombou Morava No primeiro andar A empregada Viu cair E gritou Então Na escada De Rococó O senhor Delane Veio correndo E viu Kardec Caído Aplicou-lhe passes Mas era tarde A ave De luz Voltara Ao paraíso Dois dias Depois Ele foi Sepultado No cemitério De Montmartre No bairro De Montmartre Um ano Depois Em 1870 O seu corpo Foi transferido Para o cemitério Monumental Do Père Lachaise Que é considerado Um dos mais Bédios hospitais Do mundo E o túmulo dele É o mais florido De todo o hospital Todo dia Uma carrocinha Passa Retirando os vasos De flores Para receber A nova remessa Que vem diariamente E é o túmulo Mais visitado Do cemitério Na parte superior Do túmulo Tem Nascer Morrer Viver Renascer ainda Tal é a lei Tal é a lei Fora Isso aqui Por acréscimo Fora da caridade Não há salvação A primeira frase Quem não está divertido É o túmulo da França É o tempo É o tempo que Versigitórix Existe em história De quadrinhos Versigitórix Que era Exatamente um grande Personagem Que salvou Os druidas Que lutou Contra Júlio César No primeiro Triunvirato De rouba Então A frase É uma homenagem Que os belgas Fizeram a ele Então se alguém Disse que essa frase É de Kardec Corrigiu Por favor Porque muita gente Não sabe São detalhes Que a gente Precisa ter lido Bastante Para ler A revista Que ele publicou Desde o dia Primeiro De janeiro De De 1858 Até 31 de março De 1869 Quando ele morreu Ele havia publicado O último número Da revista La Revue Spiritiste E é O primeiro Tratado De psicologia É Allan Kardec Quem separa A psicologia Da psiquiatria E na revista É de 1858 Ele coloca Traté De revista Psicologique Tratado De psicologia Tratado De psicologia Experimental É exatamente Um fenômeno Psicológico Daí a obsessão Ou loucura São membros Da mesma Espécie Angústia E qualquer Fenômeno Psicológico O espiritismo Trata Com maior carinho As enfermidades Psicosomáticas Também São examinadas Também são examinadas Pelo espiritismo Como fenômenos De natureza Obsessiva Os fenômenos Atuais Em que não existem Doenças Existem Doentes É muito curiosa Esta frase Da medicina Contemporânea E como são Espíritos Doentes No espírito Devem ser tratados Daí Quando O querido Peixinho Despertar Além da morte Ele vai encontrar A figura De seu pai A figura De um dos seus Guias espirituais Marco Antônio De Joana De Ângeles De Filomeno De Miranda E de um Sem número De espíritos Aguardando por ele E tenho a Certeza Absoluta Que ele será Muito feliz Porque na terra Ele semeou O bem Para todos Uma feliz Páscoa Páscoa Significa Passagem É a celebração Dos judeus De quando Os egípcios Libertaram Os judeus E eles Atravessaram O mar vermelho É a passagem Do mar vermelho Em hebraico É Percha Então ficou Essa tradição Jesus Foi assassinado Na Páscoa Por isso que Nós cristãos Celebramos A Páscoa Em homenagem A libertação Dos judeus Mas principalmente Ao crime Que eles Praticaram Contra Jesus Na Páscoa Tchau